Gente, nesse vídeo aconteceu uma coisa muito desesperadora, então esse vídeo já merece seu like, corre aí, deixa seu like, a meta de likes é 15 mil. Vamos agora então pro vídeo. Gente, eu tava aqui, indo gravar um vídeo, e sem querer eu derrubei o celular do papai, e ele quebrou inteiro a parte de trás, e ele não liga mais, olha isso. Tô usando meu celular agora, o papai tinha, ele saiu, e ele deixou o celular aqui pra gente gravar, e gente, o celular não liga, eu posso fazer de tudo com ele, ele não liga, ele só dá uma tremida, mas olha só, aqui atrás, tá todo causado, olha, cadê, aqui, 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 aqui tá com um negócio, preto, não, cadê, sei lá, é de um desses lados, aqui em cima, que foi onde ele caiu, calma aí, deixa eu virar a câmera, olha só, aqui na parte da frente, quebrou aqui, aqui, e a parte de trás, que quebrou aqui, aqui tudo, e aqui. Ele tava um pouquinho quebrado antes, mas era tipo, muito pouquinho, não tinha nem isso, era uma rachadinha aqui em cima, e agora tá muito mais, olha só, meu Deus, e agora, gente, que que, meu Deus do céu, o que que eu vou ter que fazer com isso? Olha só, vou mostrar pra vocês que ele só dá uma tremedinha, ó, vou tentar ligar aqui, ele não tá tremendo, enfim, ó, eu tô clicando em tudo, gente, ele não liga por nada. Então, agora, eu não sei o que que eu vou fazer, será que eu vou ter que falar pra mamãe, né? Tipo, gente, ferrou muito. Vocês ouviram? Gente, pera, dá replay, dá replay aí pra ver se dá pra ouvir. Deu o som de teclar até de fazer a senha, mas agora não tá mais. O que? Não. Enfim, gente, meu Deus, ele não liga por nada, ele caiu aqui, e, só que não quebrou o chão, né? Mas quebrou o celular, então, foi ruim. Ai, 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 o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que chamar a mamãe pra vir aqui, ajudar, porque socorro. Sério, gente, será que a gente vai ter que comprar outro, ou se não vai ter que levar na Apple, ou em algum lugar? Tremeu. Não, agora não tá mais tremendo. Enfim, eu não sei o que que a gente vai ter que fazer, não. Mas eu vou ter que chamar a mamãe, que tá ali na sala, mostrar pra ela e ver o que que a gente vai ter que fazer, antes que o papai chegue em casa. Gente, gente, escuta, tá tocando um alarme. É desse celular que tá tocando. E agora? Gente, ferrou, meu Deus. Onde será que ficou pra desligar? Aí, desligou. Meu Deus, acabou que eu gravei o vídeo com o meu celular mesmo, e eu acabei fazendo essa história aqui, ó. Isso daqui tava até já aqui, eu acho, porque eu já tinha separado alguns pedaços que estavam secos, pra não ficar no slime. Mas, enfim. Aí foi por isso, né, que caiu. Eu tava aqui separando uns pedaços secos, tipo, abri alguns. E tava, a partezinha de cima, assim, sempre fica seca. E aí, na hora que eu tava coisando aqui, o celular tava aqui, na mesa, e eu sempre li esbarrei no celular e caiu aqui no chão. Então, gente, é... Tô com medo de como vai ser a reação da mamãe, mas pelo menos eu tenho uma slime aqui, pra me acalmar, né? Se derrubo... Meu Deus, gente, sério. Tipo, ele tá funcionando, mas ele tá tudo preto. Não, quer dizer, ele não tá funcionando, mas ele mexe às vezes. Ele liga às vezes, só que, tipo, com o negócio preto, sabe? Ele vai na página de início, aí tem o negócio da cena, e... A Calabi tava tocando o alarme. E na hora que caiu, eu vi uma linha branca aqui, uma linha... Vocês ouviram? Eu vi uma linha verde aqui, olha, assim, no meio. E aí eu fui tentar ligar ele, né, tipo, eu escrevi a senha, e, tipo, algumas teclas daqui da senha não estavam funcionando. E aí, depois, ficou tudo preto. E aí, acabou com o celular. Mas então é, eu vou chamar a mamãe. Mãe! Vem cá! Vê um negócio. Olha. Deixa assim, né? Finge que é só isso aqui. Vem negócio! Vem cá! É aqui. Não, não estamos em não! Eu cujo com a mamãe, não só corta de novo. Tá. Obrigada! É aqui, sem querer, o celular do papai caiu no chão. Você é doida? Uhum. É, olha. Que bom. Sou filha do céu. Mas, tenta ligar ele. Quer dizer, olha atrás. E tenta ligar ele. Como que você fez isso? Caiu. Eu tava arrumando isso aqui. Você tá gravando? Uhum. Eu tava arrumando isso aqui, e aí, bati meu cotovelo aqui, tava em cima da mesa e caiu. E agora, tenta ligar ele. Ele não liga. Ele fica tudo preto. Certeza que estrangou a nossa filha. Ah, ouviu? Vi. Então, tem algum... Ah, deve tá na tela de ligar. Sofia do céu. Como que você não presta atenção nisso, Sofia? Não, eu não fui nenhum. Eu fiz sem querer. Mas, agora, a gente vai comprar outro novo? Claro que não, né? Você tá doida? A gente vai ter que levar na Apple ou em alguém. Pra ver se conserta, né? Vamos ter que levar em algum interno. Não. E seu pai deve estar chegando aqui. É. Ele tá andando de bicicleta ou correndo? Eu não sei. Eu espero que seja correndo, que aí ele demora um pouco mais. Não vai ter conserto isso. E você tá mexendo com slime. Tô estressada. É, estressada e vai mexer com... Tô desestressando, não. Larguei isso e vamos resolver isso aqui. Mas eu não sei o que eu tenho que fazer, mãe. Sofia, liga pro pai da Luísa. O pai da Luísa arruma isso aqui. Liga e vê. Porque ele tenta, né? É, ele pode tentar arrumar. Porque é melhor a gente já ter a solução pra quando o seu pai chegar você conversar com ele. Aham. Se eu conversar com ele... Vai conversar com ele. Deixa você aqui. Olha, gente. Vai. Fala com ele. Rapidinho. Se precisar, a gente vai lá. Tá. Gente, eu e a mamãe, a gente tá indo agora lá na casa da Luísa, que é uma amiga minha. O pai dela consegue consertar celular. E aí parece que a peça chega hoje mesmo. Nossa, tô com alguma alergia. Não sei. Enfim, parece que a peça chega hoje mesmo. Então já dá pra ele arrumar. E vamos ver se ele vai conseguir. Mas olha só. Meu Deus. Tá bem destruído. Olha. E tá começando a chover. Isso aqui não pode molhar nunca. Se molhar, gente, explode. Certeza. Tá todo cheio de buraco. Tipo, dá pra ver lá dentro por esse furo aqui, ó. Esse maiorzinho. Acabei de chegar na casa da Luísa, gente. E vocês... Olha. Tá ligando de novo. Aqui. Aqui, gente. Eu falei que tava verde, ó. Seu pai tá trabalhando? Não. Tá aí, não. Tio Júnior? Oi. Olá. Tudo bem? Aham. Telefone do seu pai? Isso. Pessoal, então. É o seguinte. A última cena que você viu aí foi eu levando o celular do papai pra casa da Luísa. Pro pai da Luísa poder consertar o celular dele. Então, depois disso, a gente meio que esqueceu que esse vídeo existia, assim. Já passaram uns três meses que o celular do papai quebrou. E aí, a gente achou o vídeo agora e decidiu postar pra vocês. O celular atrás não dava pra trocar. Nem na Apple eles deixaram trocar. Em nenhum lugar. Porque pode perder todos os dados. Tudo que tá dentro do celular você pode perder se trocar atrás. Mas a parte da frente, a tela, o touch. Ele consertou tudo. Tá bonitinha. Ó. Novinha. Só que aconteceu uma coisa. Pra que aconteceu? Eu fui lavar umas coisas aqui em casa, coloquei o celular em cima da pia e puxei o pano de prato junto. E o celular caiu de novo no chão. No começo, eu já tinha ficado bravo com a Sofia. Daí, mandamos consertar, trocou essa tela. Ficou ótimo. Eu falei assim, ah, vou ficar uns três meses com esse celular. Vai lançar o celular novo e eu troco pelo novo pra trocar esse quebrado aqui. E exatamente menos de um mês, três semanas antes do lançamento da Apple, hoje vocês vão ver esse vídeo, vai ser o lançamento daqui a cinco dias. Quatro dias. Dia quinze, no caso. É. E a quinze de setembro. E a gente, e hoje, ele quebrou de novo. E eu tive que comprar um novo xodózinho meu. Acabou que ele teve que comprar um celular igual o da mamãe, que é o Onze Plus. Onze Plus, verdinho. E... Verde. Ele é verde. Ah, como é que é a minha roupa? É. Ele é um verde musgo, assim, gente. E eu tô com dó porque eu queria comprar o Doze e acabei tendo que comprar o Onze. Então, assim, se esse vídeo tiver muito like, o Doze, você compra pra mim, né? Eu compro pra mim e passo isso pra ela. Muito like, que daí eu faço isso. Deixa muito like. Time Tio Dani. Time Sofia. Ah. Ele acabou de comprar esse novo xodózinho. Sofia, você não vem, você já quebrou meu celular. Mas foi sem querer. Então, o máximo que eu vou fazer é te dar um velho de... Velho de uma semana. Três semanas de uso. Três não. Uma semana de uso do que... Você me desculpa por ter quebrado. Eu tentei consertar. Eu consertei. Podia acontecer com qualquer pessoa. Eu consertei. Podia ter quebrado com você. Igual aconteceu com você depois. Igual aconteceu com você depois. Podia ter acontecido com você primeiro. Olha o que aconteceu. Tem hora que ele até solta o... A tela sai. Ó. Por causa da segunda queda. Será que a gente faz um vídeo abrindo esse celular? E o que tem dentro? O que vocês acham? Legal. Abre ele inteiro. Eu arranjo... A ferramenta pra abrir aqui. A gente tira e desmonta ele inteiro. Agora tá tudo aqui, cara. Acho legal. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Se inscreve no canal. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho